Música Fala ai pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Diolinux E é um jogo, é um game play mais uma vez, só que esse é um jogo bem diferenciado Ele foi um game, é um game brasileiro, um game feito pelo pessoal lá da Tux4U E como vocês podem ver né, até tá escrito aqui E ele tem um propósito muito legal que é de ensinar Linux pras pessoas Especialmente pras crianças eu diria, apesar de que eu com a minha singela barba aqui curti pra caramba o jogo Eu queria trazer um game play de primeira pra mostrar as primeiras impressões que eu tivesse Mas eu acabei gravando errado né, então agora eu vou ter que jogar de novo Mas pelo menos agora eu já consigo ir direto e mostrar as coisas que eu achei interessante pra vocês Espero que o pessoal da Tux4U aí assista também Tem algumas sugestões a fazer, o game ainda tá em desenvolvimento Quem quiser baixar o link tá aqui na descrição Ele é um jogo feito com uma engine chamada RPG Boss Se eu não me engano É, eu acho que é RPG Boss E eu acho que eu fiz uma matéria sobre essa engine Se é o nome dela, é RPG Boss Se não é, me desculpem, mas o link vai estar aqui na descrição Pra quem quiser aprender a usar Ela é bastante parecida com o RPG Maker Pra quem já usou aí Que é bem popular né Bom, o jogo é em português, isso é legal também Enfim, vamos lá, vamos dar um new game aqui As setas né, do teclado de movimento aqui Use as teclas direcionais do seu teclado pra movimentar o personagem A tecla de ação, a tecla de espaço Daí ele diz aqui que eu preciso explorar né, os ambientes e tal pra achar as coisas E aqui tem o autor e diretor, o Juliano Ramos, lá do Tux4U E o programador em Javascript é o Ronaldo Ferreira Então, como eu falei, você precisa aí de Java pra rodar esse jogo, beleza? Aqui você vai encontrar algumas dicas sempre Se você apertar Ask, você tem aqui o inventário O nome do nosso personagem que é Kernel Builder Aqui tem o computador quebrado e tal Eu tô em casa Aí o telefone toca aqui, eu tenho que atender ele, tá aqui Aqui, enfim, seria digamos o pessoal da Tux4U ligando pra gente aqui Pra contratar enfim né, os nossos serviços e tal E a gente vai ir trabalhar lá Uma coisa que eu percebi aqui, uma crítica leve que eu posso fazer Não aconteceu só aqui, eu nem vou ir pra lá Essa aqui é a minha mãe Vem aqui mãe, quero falar contigo Olha como é que é o... Aliás, eles até fizeram uma piada bem legal com o avatar ali da mãe do rapazinho Mas o que que acontece? Os personagens eles não se transpassam né Tipo, é... é... é sólido Então quando algum personagem fica no teu caminho E ele fica bugado lá, parado Você acaba preso em algum ambiente, em algum canto Isso aconteceu uma vez aqui Quando eu tava jogando com a minha mãe ali no cantinho E também aconteceu com o cachorro, que vocês vão ver daqui a pouco ó Esse jogo é desenvolvido pela Tux4U Academy O objetivo principal do game Ele é aprender sobre a história do software livre e de código aberto Além de diversos comandos, guinolinox espalhados pelos níveis Você vai poder comprar livros né, que dizem o que que os comandos fazem É bem legal Tem as galinhas aqui Isso vale pras galinhas também, olha Eu não consigo passar onde tem as galinhas Então dependendo de como elas se posicionem Eu não consigo... é... passar né E eu gostaria de dar os parabéns porque foi muito bem feitinho o negócio aqui Com a vila do interior Aqui o padre O jogo tem as Tux Coins Tem alguns ambientes que eu não posso entrar ainda, pelo menos Não é dia de culto aqui ó Tá aqui o Baxter ó Pera, pera, volta aqui cachorro Aí ó, ganhei 10 Tux Coins Aí o cachorro me segue né Aí o que que aconteceu Eu tinha vindo até aqui e tinha entrado nesse cantinho aqui Que eu não vou entrar agora Aí o cachorro veio atrás de mim Só que como não tinha um espaço eu acabei trancado ali Então fica a dica aí pro pessoal tentar corrigir isso Agora que eu vi que tem um mouse aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando também né Só pra garantir Vamos lá Aqui eu não consigo entrar ainda E aqui tá o brother que vai me levar lá pra Tux For You Ficou muito criativo Ficou muito criativo Ali tem entrado Olha o gramado cortado aí E pá né É Agora a gente vai digamos entrar na empresa E é aqui que a gente Pelo que eu percebi Até onde eu joguei pelo menos Depois eu empaquei inclusive Não consegui passar de uma parte É onde a gente passa a aprender algumas coisas sobre o Linux E outras coisas O cara aqui vai me mandar ir lá pro setor do RH Então eu vou ir lá Beleza Aqui tem vários níveis né Que eu posso andar Eu posso conversar Aqui tem uma maquininha onde eu posso sacar dinheiro Então ó Aí agora eu tenho grana E essa aqui é a filha mimada do dono do negócio aí Que me chama de baixinho e tal Meu pai é dono de tudo aqui Não sei o que lá Então eu teria que ir pro setor de RH agora Tem essa senhora caminhando aqui que eu não sei quem é Mas ela é a cara da minha mãe ó Tanto que é aqueles Você é a cara da minha mãe Então meu jovem Eu acho que Deus não tinha muitos avatares né Foi muito legal Aqui tem tipo uma sala de aula Esse aqui é o professor Professor Jairo Ele vai me dar umas dicas aí Mas só depois que eu falar com o pessoal do RH lá Inclusive eu não lembro onde é que é o RH Aqui é o telemarketing Eu não vou entrar Cada personagem sempre tem algum diálogo E aqui eu não tinha visto Mas achei muito legal Eles colocaram, olha só Colocaram a nossa loja dentro do Do jogo, a deal store aí Enfim E aqui eu posso comprar um livro Depois que eu juntei as 30 Tux Coins E aí aqui no inventário Eu vou encontrar o item Livro comandos básicos 1 Onde vai ter dicas, olha só LS usado para listar arquivos Kati é usado para visualizar arquivos MKdir é usado para criar diretórios RMdir é usado para remover arquivos Diretórios também né Se fosse Legal E aqui Eu acho que é nessa salinha aqui Se eu não me engano O RH Deixa eu entrar aqui no setor de RH Olha Eu não sei se é em minha homenagem Porque Não sei Meu nome está diferente ali Né É Jonathan também Mas meu nome não tem H Se não for Eu vou fazer de conta que é para mim Porque daí é mais divertido Mas beleza Eles falam sobre a máquina do tempo e tal Primeiro eu tenho que ir lá Receber agora o treinamento básico Com o professor Jaro Agora sim Uma dica que eu gostaria De dar aí para as próximas versões do jogo É que seria legal se tivesse música aqui também Alguma trilha sonora Só para não ficar esse silêncio aí E aqui vem uns diálogos assim Que eu achei muito engraçado No ano de 2025 A máquina do tempo foi criada Pela Tux4U Foi usada a tecnologia extraterrestre De uma nave que caiu na cidade de Varginha Os computadores das naves Usavam um tipo de Unix Que mais tarde descobriu-se Ser uma versão avançada do Linux Ainda não descobrimos Como o seguia para o futuro Mas desde 2025 Já podemos voltar para o passado Vemos todos os fatos Até o presente Vemos todos os fatos Até o presente Mas mesmo se alterarmos esse passado Nada acontece porque são passados paralelos Licença poética Usamos então essa viagem no tempo Para aprender com os melhores Se alguém é estudante de artes Volta o passado e estuda com Michelangelo Se estuda a música Aprende direto com Beethoven Já vocês da computação Aprendem com os mestres Linus Torvald, Stalman Entre outros A Mega Software criou uma máquina Que funciona sobre o sistema operacional Janelas 20 Só que as vezes acontece a tela azul E os viajantes não retornam Dizem que viram monstros Eu espero que não encontre nenhum na sua viagem Mas fique preparado Agora que você já teve essa aula Volte e fale com o diretor Lá no RH de novo Bom O jogo me parece ser bastante produtivo Bastante divertido aqui Eu não sei onde ele vai me mandar Mas Eu Eu acho que eu empaquei nessa parte até Adoro refrigerante Eu vi É, tá do lado da máquina de Pepsi Eu falei com o professor, senhor diretor Aprendeu a teoria sobre a nossa máquina do tempo? Sim, senhor Senhor Muito bem, Kernel Pega essa chave Ela vai dar acesso ao nível B Procure pela professora Debra Boa sorte Chave nível B adicionada ao seu inventário É... Hell yeah Como é que abre o nível B? Essa parte que eu não descobri, né, velho Deixa eu ver aqui Itens Tá bom Só não sei onde que chega no nível B, né, velho Deixa eu ver De repente eu tenho que falar com a galerinha aqui, ó E aí, tio, beleza? Cara, estou estudando essa engine de games RPG Boss Era, é mesmo, ó RPG Boss Ela é open source e muito divertida Mas ainda preciso de um cara bom de Gimp Se você conhecer alguém Envie um e-mail pra contato ArrobaTuxForYou.com.br Beleza, velho Tem que chamar lá o nosso amigo Elias, né Ou o Cadunico também Os caras são ninja no Gimp Ah... Velho, vai saber onde que é o nível B agora Ah, opa Cheio porcaria do nível B Eu não tinha descido até o final do telemarketing Então, pra mim agora O que vai acontecer aqui no jogo é novidade também Eu acho que a professora deve ser essa Laboratório de Experiências Deve ser essa tia aqui Que tá andando que nem uma louca Vovó Olá, você deve ser o novato Sim, você que é a doutora Debra Ó sim, meu rapaz Esperava uma moça jovem, não é? Não, imagina A senhora ainda é bem jovem Ah, delicadeza juvenil É uma coisa tão linda, né Não fale tolices, menino Sei da minha idade avançada Fui uma moça atraente Ui Fizeram até uma distribuição Linux Em minha homenagem Se chamava Debian Caraca, velho Olha a referência Que era uma das iniciais Que era as iniciais minha Com a do meu namorado Mas vamos ao que interessa Pra quem não tá ligado Não sei se você vai explicar ali, né Mas o nome Debian da distribuição Vem justamente de Debra Que era o nome da esposa do Ian Eles juntaram os nomes E formaram o Debian Tá Mas vamos ao que interessa Siga para o corredor do andar superior Lá encontre sua operadora de teletransporte E inicie sua viagem no tempo Acesse o teletransporte na sala do diretor Tá Eu vim até aqui Pra voltar, no caso Valeu por me fazer andar Mas beleza Foi curioso lá Conhecer a namorada do Ian No caso Então agora eu tenho que falar ali Com o Alex Kidd Que tá ali dentro preso Pera aí E aí, tio Já achou o cara do Gimp? Ainda não aqui Tá Pera 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 Por aqui Será que eu consigo acessar essas salas? Eu vou Eu vou entrar aqui Oh, caraca Deixa eu ver Sim Vejamos Aqui O que você tá fazendo aí Vestido de zo Cara Cara Esse não é o momento Pra um bate-papo Deve estar com problema no rim, né Não sai dali faz tempo Mas ele parou de urinar pra conversar comigo Entrar na enfermaria? Sim Vamos ver o que tem aqui Fim de ano é sempre a mesma coisa por aqui Os pais trazem as crianças Elas correm feito malucas Se machucam E depois eu tenho que cuidar Tá reclamando Tem uma moça deitada aqui Oi, lady Eu não consigo chegar perto dela Então tá, né Oi Olá, senhor kernel builder É um prazer conhecer você Parabéns pela sua nota No nosso exame online Foi uma das melhores Obrigado, diretor Estou ansioso Pra iniciar o teste Prático E começar a aprender Isso é muito bom Gosto de entusiasmo Seu pai foi um grande homem Por favor Honre esse nome fantástico Que ele te deu Em homenagem Aos sistemas operacionais Contem comigo, diretor Se bem que eu acho Que kernel builder É um nome ruim pra caralho Mas, enfim Utilize o meu teletransporte pessoal Pra ter acesso A sala de informações Que leva ao andar superior Lá você vai encontrar A sala do tempo Eu pulei sem ler A sala do tempo Inicie a sua viagem Sim, senhor E o Alex Kidd Olá, baixinho Ah, é aquela mina lá Se seu pai não fosse o diretor Esse O único vai dar uma coça Nessa mina ainda Ah, encontrei o teletransporte Aqui Tem um Sei lá Que Quer dizer que era um pentagrama Mas não é Um, dois, três, quatro, cinco, seis É um hexagrama Teletransporte Uou Que loucura, mano Tá E daí agora Eu vou apertar os botões Aqui, velho E não sei onde que eu vou parar Aparece aqui Ser o lugar Acho que não Vamos ver Aqui talvez Também não Aqui parece que é uma cápsula Também não é Não é, não é, não é Ah, mas tem mais coisas pra cá Deixa eu apertar aqui Todos os botões Aqui pra ver se faz alguma coisa Aqui sobe também Tá, mas deixa eu dar uma olhada pra cá Pra ver se tem algo ainda Corredor profundo E não tem nada Aparentemente Então O negócio é subir na vida, né Isso Nível superior Ok Opa Música voltou E a música é bem da hora, hein Curti Olha Fala garoto Ah O que que tá pegando Não era Não era você que tinha Que Que me ensinaram a ligar a máquina do tempo Ixi Era mesmo Mas hoje é sábado O dia de tomar um bom vinho A mina tá bêbada Hoje é segunda-feira Por que você tá gritando comigo É Como é que se pronuncia isso Hein É tipo Hein Acho que era isso Moça, eu sou novo aqui Não quero me complicar Só me Só me diz Como que eu ligo a máquina E eu vou sozinho Você pode ir pro seu quarto Descansar Nossa Você é um amor Pra ligar a máquina Você precisa ligar os três computadores Na ordem certa Em qual seria a ordem Ah Eu me esqueci Como eu sou burra Tá Não se preocupe Eu consigo sozinho Tá Acho que eu tenho que entrar aqui Então Yes Tem que ligar os três computadores Na ordem certa Vamos lá Esse Tá bom Certo Nada aconteceu Minix Ah tá Tá tipo na ordem Interessante O Unix foi o primeiro O Minix foi o segundo Agora só falta um Que é o Linux Ou o GNU Linux Essa é a ordem evolutiva Desses sistemas operacionais Unix Minix E depois o GNU Linux Agora preciso pesquisar melhor Esse local Pra aprender como ligar o terminal Que tem o script Da máquina do tempo É Beleza Então Deixa eu ver Aqui que eu vou analisar Aqui Oi Aqui tem umas folhas no chão Só que jogaram os scripts no chão Pelo visto Você já ligou os computadores Que susto Eu nem vi que você tava entrando Ei Você não estava bêbado agora mesmo? Ah Aquilo É um batismo com os novatos Eu gosto de ver como eles se saem sozinhos Nossa Você realmente me enganou Então você está bem Vamos parar de conversa Fazer logo esse negócio funcionar Quando você está iniciando Eu vou acompanhá-lo Não Espere Nenhuma ajuda nesse momento Ah Não espere Nenhuma ajuda nesse momento As vírgulas Não queria sua ajuda Tá bom Que maldade Nesse coraçãozinho Fica me seguindo Diversos livros Por aqui Um está com um postfix Marcado numa página Pegaram esse livro? Sim Achei um livro sobre Administração Unix Essa página marcada Fala que o usuário Administrador dos sistemas Do tipo Unix Chama-se Root E o comando Para fazer login É Su Root Olha ali Ensinando coisas Sobre Sistemas operacionais Deixa eu ver O que eu acho mais Tem umas coisas coloridas Que parecem ser servidores Aqui tem o ar condicionado E agora A mina me trancou Aqui Eu não consigo mais sair É Realmente Ela não vai sair daqui Então fica a dica Não se tranque Em cantinhos E vão sempre salvando o jogo Para evitar esse tipo de coisa Fica a dica aí Para o Juliano Para o pessoal do Tux4U Corrigir Esse tipo de coisa Ainda Mudar a inteligência artificial Dos bonequinhos Aí de repente Sei lá Dos avatares Bom Já deu um tempo Mais do que bacana De vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham curtido Quem quiser experimentar o jogo Como eu falei O link vai estar aqui Na descrição Juntamente com o link Para o RPG Boss Para quem quiser criar Os seus próprios games Beleza Eu vou ficando por aqui Agora sim Muito obrigado Por ter visto até o final Deixa seu joinha aí Para ajudar Na divulgação desse vídeo O vídeo O programa É bastante importante Então compartilhe também Para os seus amigos Ponha nos grupos Do Facebook Que você faz parte Enfim Até o próximo vídeo Muito obrigado E valeu Você encontra Canecas térmicas Adesivos E camisetas Estampadas Da sua distribuição Linux favorita E muito mais Na DioStore Acesse www.dioStore .com.br